Bom dia, xalão! Eu tenho uma palavra de Deus pra nós nessa manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, xalão! Igreja Batista Emanuel, eu, Pastora Zora, nós temos cultos todas as terças, sextas, sábados, culto de jovens e domingo às oito da manhã e às dezoito e trinta. Nosso endereço é Rua Januário Bonito, 1.259. Nesse momento não estamos tendo culto devido a essa situação de Covid, mas em nome de Jesus, logo, logo estaremos todos juntos de volta. Você que tá aí, eu vim aqui pra meditar numa palavra do Senhor com você e pra nós orarmos juntos. Estamos todos numa campanha poderosa de oração para que Deus venha libertar. A nossa cidade, o Brasil e o mundo dessa doença tão devastadora. Então, não podemos negar a realidade dos fatos, mas podemos lutar com as armas que temos. E a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruição de toda fortaleza. Jesus Cristo nunca ignorou os problemas, os perigos ou as adversidades. Não. Jesus sempre foi de frente com as situações. Mas sabe o que Jesus nos ensina? Que ir de frente, bater de frente, buscar a solução do problema, vai nos fazer bem-sucedidos. Então, nós não fugimos dos problemas. Bom dia, Eliana Rodrigues. Bom dia, povo lindo, Diva Ferreira. Bom dia, amados que estão entrando aqui nessa manhã conosco. Olha só, eu aqui, você aí e nós juntos unindo a nossa fé. A nossa fé, ela é capaz de mudar muitas coisas. Ontem à noite eu não fiz a minha live. Os meus ministros de louvores, o pastor Itamar, o Gera, a Stephanie, a filha do pastor Itamar, estavam lá na casa deles, e de lá eles tocaram, de lá eles cantaram os louvores da igreja, para que todos nós acompanhássemos. E eu observei o pastor Itamar trazendo pedaços da palavra de Deus, assim, pequenas porções dentro do livro de Josué, não é? Que nos encoraja, que nos fortalece. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Márcia. Bom dia, irmãos queridos. E nós somos encorajados todos os dias pelo Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Não é? Ele está aí com você, ele está aqui comigo. E a palavra que Deus me deu nessa manhã está aqui, ó. Isaías 61, verso 10. E diz assim, Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação. e me cobriu com o manto da sua justiça. Oh, glória a Deus. Nessa manhã, você precisa declarar essa palavra. Bom dia, Patrícia Gomes. Bom dia, Rosemary Mota. Você precisa declarar essa palavra. Eu não vou me entristecer com os desafios. Pelo contrário, eu vou me regozijar no meu Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas que estão ao nosso redor, às vezes até nossa própria família, ou a situação financeira, ou aquilo que nós estamos passando, é um gatilho para nos entristecermos. Porque uma pessoa triste, ela fica fragilizada, e ela é fácil de ser derrotada. Então, nessa palavra do livro de Isaías, você recebeu um texto profético dizendo, regozijar-me-ei muito no meu Senhor, no meu Deus. Regozijar-me-ei no meu Deus. Naquele que quer ver o meu sucesso, naquele que quer ver a minha vitória, naquele que quando estava me criando, não havia na mente dele nenhum programa, toda a minha essência. Quando Deus estava me criando, Ele pensava como uma mãe, pensa a respeito de um filho, e eu vou ouvir a cena. Bom dia, eu vou alguém. Bom dia, eu vou lá, Senhor. Então, quando Deus estava me criando, quando Ele estava criando você, Ele pensava assim, essa mulher vai ser uma pastora, essa mulher vai ser bem-sucedida, essa mulher vai ter saúde, essa mulher vai ter pai, essa mulher vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa amiga, essa mulher vai ser muito abençoada, eu vou fazer de tudo o que eu puder para essa mulher entender os meus propósitos. Bom dia, Glaucia, linda. Saudade de você, do seu esposo, da sua família. Bom dia, Sueli Ferreira, minha amiga linda que está lá do outro lado, lá na América. Bom dia, Jennifer Nogueira. Bom dia, amados. E use, bom dia, querida. Então, Isaías diz assim, ungido pelo Espírito Santo, regozijar-me, é muito. Não é pouco, não. É muito, é muito. Porque você já percebeu, onde ela me deu, Ellen, está aqui, a Ellen Fabiana. Bom dia. Você já percebeu, que um pinguinho de nada, assim, de tristeza, é uma chave, para abrir uma porra de trevas, de horror. E quando você dá lugar a um pouquinho, assim, ó, de tristeza, infelizmente, ela não vem devagar. Ela chuta, ela violenta, ela abre porta, para você começar a pensar em tudo que é ruim, para as coisas ruins, bom dia, Nisse, bom dia. Para as coisas ruins começarem a acontecer, para você só pensar nas traições que as pessoas te fizeram, na mágoa que as pessoas te fizeram. E isso tudo aumenta, aumenta, porque tristeza é igual buraco. Quanto mais você abre, maior fica, e mais te engole, tá? Eu sempre falo isso. A tristeza é igual um buraco. Quanto mais você abre, maior fica, e mais fácil te sepulta, envia, te engole. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está nos alertando. Tem muita gente que está se sepultando, vivo, através da tristeza, através da falta de olhar para Deus, de se alegrar em Deus. Olha, gente, se eu fosse me alegrar nas pessoas, eu seria a pessoa mais miserável da face da terra. Oi, bom dia, Thaís. Bom dia, Clarice. Se eu fosse me alegrar no meu filho, quantas vezes? Não é verdade? Meu filho já fez ou falou coisas que me entristeceu? Quantas vezes? Meu esposo, que eu amo, já fez ou falou coisas que me entristeceu? Quantas vezes as pessoas mais amadas, minha mãe, meu pai, já falaram coisas que entristeceram? Então, a nossa alegria não pode estar em pessoa, gente. A nossa alegria tem que estar no Senhor Jesus, tem que estar no nosso Deus, tem que estar nas promessas, porque Deus nunca vai falar uma coisa para te entristecer. afinal de contas, Ele é o nosso Criador. Se Ele é o nosso Criador, se Ele nos fez para ser bem-sucedidos, para ser abençoados, nós precisamos focar. O nosso alvo é Ele, a nossa direção é Ele. E nessa manhã, o Espírito Santo está nos alertando. Em Isaías 61, 10, regozijem-se muito, não é pouco, no Senhor. Entendam que cada desafio é para melhorar vocês. entendam que Deus não está mandando dor, nem tristeza, nem doença para vocês. Entendam que na mente de Deus não havia fracasso quando Ele criou nenhum de nós. E aqui o profeta diz assim, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me vestiu de vestidos de salvação. Deus nos vestiu de vestidos de salvação. Você sabe que a pior coisa que existe, isso já aconteceu comigo. porque pastor é assim, gente. Pastor, nove horas da manhã está fazendo um casamento lá no cartório, aí três horas da tarde está fazendo um velório, aí quando é sete horas da noite está fazendo uma celebração de um casamento, ou de uma apresentação de criança, ou de uma festa no altar. Então, já aconteceu comigo 30 anos que eu sou pastora, de eu estar num casamento no cartório, de repente meu telefone tocar e eu ter que ir voando pra Santa Casa, pra UTI, porque alguém está mal, porque alguém está morrendo, ou às vezes até mesmo de ir para um velório, porque aquilo acontece. Já aconteceu uma vez de uma pessoa sofrer um acidente, não é? De moto, e eu estar lá no cartório fazendo um casamento bem vestida, bem maquiada, linda, feliz, sorrindo, e de repente eu ter que sair daquele casamento pra ir orar, pra estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa estava em agonia, e eu ter que sair de lá pra ir lá interceder, pra que a morte se retirasse, pra que aquela pessoa não morresse. Agora, você imagina eu sair de lá bem vestida, bem maquiada, não é? Pra estar no lugar onde uma pessoa acabou de sofrer um acidente, estava ensanguentada, estava toda quebrada, os bombeiros lá, e eu ter que estar lá pra interceder por aquela pessoa, porque eu era a pastora daquela pessoa. Como é que aquelas pessoas estavam me olhando, com as vestes e com a maquiagem e toda bonita do jeito que eu estava? As pessoas estavam me olhando de um jeito que elas não entendiam, ué, essa mulher está aqui chorando, orando, clamando a Deus, dando ordem ao Espírito de Morte pra que não leve essa pessoa, essa mulher está aqui, desse jeito, toda bem vestida, pois é, eu estava com as minhas vestes de festa, com as minhas vestes de alegria, no meio de uma situação de dor, mas dentro do meu Espírito, eu estava vestida com as minhas vestes de salvação, embora aquela situação fosse de desespero e de dor, mas eu estava vestida com vestes de salvação, e aquela pessoa se salvou da morte, foi um milagre, ninguém entendeu o que aconteceu, mas eu sabia, então, o que o Espírito Santo está nos alertando nessa manhã? Vista-se de vestes de salvação, cubra-se de mantos de justiça, e não interessa a situação, permaneça vestido com as suas vestes de salvação, permaneça coberto com os mantos da justiça, que é o sangue de Jesus Cristo, sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, sobre os seus umbrais, sobre a sua porta, oh glória a Deus, aleluia, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que digam, não importa se é um momento de tragédia, se é um momento de morte ou de luto, você precisa estar vestido com as suas vestes de salvação, precisa estar vestido com o manto da justiça do Senhor Jesus, só assim você vai entender o poder que você tem para vencer, não deixe a tristeza lhe sugar, não deixe a situação que os seus olhos estão vendo lhe destruir, não deixe nada lhe abater, não importa o que as pessoas estão pensando, o profeta diz assim, eu regozijar-me confiei muito no Senhor, aleluia, não na situação, não naquilo que estão me falando, não naquela tristeza, eu não vou deixar essa tristeza crescer, porque essa tristeza é um câncer, quanto mais eu deixo ela crescer, mais ela me devora, mais ela me come por dentro, mais ela destrói a minha alegria, decida isso nessa manhã, ah pastora, mas a senhora não sabe o que eu estou passando, o meu mal, marido foi embora, eu estou com problemas financeiros, eu estou com a minha saúde debilitada, pois Deus está lhe visitando nessa manhã, o Espírito de Deus está lhe visitando nessa manhã, se alegre pela presença dele, se alegre pelo toque dele, vista-se agora de vestes de salvação, quantas pessoas, quantas pessoas na UTI, eu me lembro de uma vez que eu fui orar, por um homem na UTI, tá, a irmã dele era da nossa igreja, e ela me chamou para ir lá orar por ele, quando eu cheguei lá para orar, todos disseram que não havia mais nada a fazer, todos disseram que não tinha mais jeito, que a UTI estava liberada para eu entrar, para a família entrar, porque era uma despedida, e então quando eu cheguei ali na UTI, que eu me posicionei perto daquele homem, eu vi a dor da mãe, da irmã, da família, eu falei, Senhor, eu não vou me contaminar com essa dor, porque eu sirvo a um Deus que tem poder para mudar essa situação, e aí o que que eu fiz? Eu cheguei perto dele e coloquei a mão sobre o corpo que estava ali entubado, coloquei a mão sobre o signo, salgou dentro do corpo dele, e ficou de pé lá na UTI, e riu de mim, e disse que acabou, acabou, que ele bebia tanto, ele era bêbado, ele era inveterado mesmo, na bebida, ele não tinha mais controle, e disse que ele estava, já era dele, aquele demônio com o mesmo rosto do homem que estava lá, com o mesmo corpo, pulou de dentro do corpo, minha visão espiritual se abriu, e eu vi aquele demônio que era o próprio homem que estava lá entubado, rindo e dizendo, acabou, não tem mais jeito, naquele momento, eu ganhei de Deus uma valentia, uma ousadia, e então eu comecei a dar ordem que aquele demônio saísse, que abandonasse aquele corpo, que saísse em nome de Jesus, eu me esqueci o nome dele, mas era irmão de uma pessoa da minha igreja, que se chamava Ana Cláudia, e eu comecei a dar os comandos e ordenar que saísse, e eu disse, você vai sair em nome de Jesus, eu peguei o óleo, ungiu o corpo daquele homem, dei os comandos e falei, volte a vida em nome de Jesus, e sabe o que aconteceu? Esse homem voltou, esse homem se recuperou, bom dia Maria Aguilar, bom dia José Jesus Campos, esse homem voltou para o aconchego da sua família, eu não sei, mas eu creio que esse homem está vivo até hoje, isso já faz uns 10 anos que aconteceu, por quê? Porque ao invés de me intimidar com aquela situação de morte, o Senhor Jesus me deu uma força, me deu uma alegria, eu me lembrei do poder que Deus me deu, do poder que Deus dá para a igreja, do poder que Deus lhe dá, então na hora da tristeza, na hora da tribulação, se você for sugado pela tristeza ou pela tribulação, você não vai ter ousadia para orar, você não vai ter ousadia para dar comandos espirituais, você não vai ter ousadia para trazer o céu para a terra, então o que você tem que fazer? O que está escrito em Isaías 61,10, está escrito aqui, regozijar-mei muito, não no que estou vendo, mas no Senhor, a minha alma se alegra em Deus, não importa o quanto que me queira lhe intimidar ou mentirar, a minha alma se alegra em Deus, porque eu estou vestida com vestes de salvação, ainda que seja no meio de uma tragédia, mas eu estou vestida para a festa, ainda que seja no meio de morte, eu estou vestida para a festa, ainda que seja no meio do câncer, da dor, da depressão, da angústia, da separação, do casamento, da perda de um ente querido, eu estou vestida para a festa, eu me recuso a tirar as vestes de salvação, eu não vou aumentar o número dos fragelados, daqueles que o inimigo tem tentado vencer, eu vou permanecer com as minhas vestes de salvação, declare isso nessa manhã, declare isso, porque Deus me ama, Deus me ama do jeito que você é, olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 29,25, o receio do homem armará laços, mas aquele que confia no Senhor será posto em alto retiro, oh glória, oh glória, você vai ser posto em alto retiro nessa manhã, você vai ser levado nos braços do Pai para um lugar de confiança, para um lugar de vitória, e aquilo que está à sua volta vai ser contagiado por aquilo que está dentro de você, por aquilo que você é, sabe queridos, eu entendi que o que eu sou contagia todo o ambiente aonde eu estou, e que a benção de Deus vem na mesma velocidade com que eu reproduzo o que está dentro de mim na terra, então, não importa o que está ao seu redor, importa o que está dentro de você, você pode trazer com velocidade, bom dia Sirlane Vicentini, bom dia Maria Aguilar, você pode trazer com velocidade, com muita velocidade, agora, hoje, a cura para muitas pessoas, você pode trazer com velocidade, com muita rapidez, agora, a alegria para muitas pessoas, e esse espírito de doença vai sair, esse espírito de miséria vai sair, esse espírito maligno que está trazendo desemprego, que está trazendo falência, ele vai sair, Deus vai abrir portas nessa manhã, oh glória a Deus, oh aleluia, o espírito do Senhor está aqui comigo, ele está te visitando aí nessa manhã, oh em nome de Jesus, oracisa e doro, Neuza Gomes, Maria Aguilar, receba a visitação do Espírito Santo agora, muito tempo antes de você nascer, muito tempo antes de eu nascer, Deus preparou para mim e para você um caminho perfeito, então, o caminho perfeito de Deus não vai ser mudado, por causa do Covid, por causa da pandemia, por causa das dificuldades, não, o caminho perfeito de Deus vai continuar acontecendo, Deus fez isso para que nós pudéssemos ser bem sucedidos, mas para que você seja bem sucedido, precisa se vestir de veste de salvação, põe a sua melhor roupa espiritual nessa manhã, se levante agora, em nome de Jesus, levante esse dedinho, que muitas vezes serviu para botar na cara dos outros, para humilhar alguém até, mas levante esse dedinho agora na cara do cão, na cara desses demônios, na cara dessa doença, dessa miséria, dessa pobreza, e diga até aqui, me ajudou o Senhor, e daqui para frente, Ele vai continuar me ajudando, eu posso todas as coisas, em Cristo, que me fortalece, e não é um problema, não é uma dificuldade, que vai me derrubar, eu estou vestida com vestes de salvação, eu estou vestida com manto de justiça, eu não vou ganhar essa batalha porque sou boa, eu vou ganhar essa batalha porque Deus é bom, eu sou dEle, Ele é meu, Ele está comigo, eu estou com Ele, e eu não abro mão dessa doce, poderosa presença, Satanás tem um plano contrário ao de Cristo, mas para que ele execute o plano dele, ele precisa lhe entristecer, ele precisa lhe fragilizar, porque ele sabe que maior é o que está conosco do que aquele que está com ele, bom dia, Everson Adilson, César, Karina Silva, bom dia, família amada, estão todos meus sobrinhos aí, bom dia, doutora Juliana de Lobo, minha filha amada, oh, aleluia, sabe o que o Espírito Santo está falando para você, Ju? que ele sempre te amou e nunca vai abrir mão de você, que ele colocou na sua boca o dom da palavra, e que você precisa caminhar na direção daquilo que Deus preparou para você, não interessa a médica boa que você é, os propósitos de Deus estão além de você ser uma médica muito boa, estão além, ele quer que você seja uma médica, mas quer que você seja uma semeadora do poder que está no altar para libertar vidas, bom dia, pastor Itamar, pastor Itamar ontem fez uma live de louvor, eu cantei do começo ao fim, eu participei do começo ao fim, eu fortaleci o meu espírito, então, amado, nesta manhã, o sentido real da nossa existência está nisso, em nos vestirmos de vestes de louvor, em nos vestirmos, em colocarmos sobre nós, o mando da justiça de Isaías 61.10, esse é o sentido, ó, Deus está tirando seu marido, trazendo ele de volta para casa, já, Deus está movendo uma situação, já, o sucesso é definido quando nós alcançamos um bom resultado aqui na terra, não é? Mas no céu, o sucesso é definido quando nós conseguimos ter fé no meio da tempestade, quando Pedro, ó, glória, quando Pedro disse para Jesus, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, me mande ter contigo, Jesus disse, vem Pedro, o sucesso de Pedro foi aquele, gente, o sucesso de Pedro não foi depois, no final, foi aquele de ter graça, de ter fé, para pular do barco e descer no meio das águas e ir ao encontro de Jesus, às vezes você está pensando que o seu sucesso vai vir no final, mas o seu sucesso é hoje, é hoje, é agora, é você confiando na palavra do mestre, é você se estiveste de salvação, é você se recusando a andar como um mendigo espiritual, mendigo espiritual, são pessoas que ficam só atrás de oração alheia, oração alheia, oração alheia, não se sentem filhos, não se sentem abraçados pelo Abba Pai, ore você primeiro, nós estamos orando junto com você, a vitória vai ser completa, mas ore você, ore você, se levante você, dê comandos você, entre no seu lugar de honra, na sala do trono, oh glória, há um lugar que é só seu, na sala do trono, há um lugar que é só seu, no coração do Pai, ninguém pode acessar esse lugar a não ser você, então nessa manhã, queridos, o Senhor está me dizendo, vista-se de vestes, Janaína Bastos, Geisa Castelli está morando por vocês, vista-se de vestes de salvação, vista-se de vestes de salvação, se tem alguém da sua casa internado, lá na UTI, põe as vestes da salvação agora em você e comece a liberar sobre eles o poder de ressurreição que levantou Jesus daquele sepulcro, há um poder de ressurreição no ar, há um poder de ressurreição, a disposição da igreja nessa manhã, comece a dar comandos agora, as pessoas que estão lá no SEMAC, as pessoas que estão na UTI, dê comandos agora, espírito de ressurreição, que levantou Jesus Cristo, o meu salvador do meio dos mortos, visite agora a Santa Casa, visite agora os enfermos, visite agora os que estão à beira da morte, visite agora aqueles que estão sem esperança, visite agora os que estão falidos, visite agora os que estão cansados, visite agora os que estão tristes, visite-os agora, espírito de ressurreição, entre agora em corpos mortos pela dor, pela tristeza, pelas decepções, erga-os agora da morte, e restaure-lhes a vida, restaure-lhes a fé, restaure-lhes Senhor, as vestes de salvação, bom dia, Franciele Pelegrini, Tati Pink, bom dia, Rosemari Mota, bom dia, Mayra Mota, bom dia, irmãos que estão aí, está passando um pouco rápido, queridos, então, o que eu quero falar para você nessa manhã, nada está perdido, quando Jesus entra em ação, sabe, eu tenho um hino que eu canto sempre na igreja, que é o hino que eu canto no dia do meu aniversário, eu adoro cantar esse hino, que diz assim, adeus, toda glória, adeus, toda glória, adeus, toda glória, por suas bênçãos, sem fim, sem fim, você sabe que você vai glorificar a Deus depois dessa situação, Sara Scarabelli, bom dia, querida, Karen Eliezer Regiano, bom dia, Luciene Silva, bom dia, você vai glorificar a Deus quando isso tudo passar, oh glória, Eliana Rodrigues, bom dia, você vai adorar a Deus, você vai erguer as mãos no santuário, diante do altar, e declarar, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, então neste momento nós vamos orar, você precisa colocar na sua oração as emoções da sua alma, você precisa colocar na sua oração o poder, a autoridade que estão dentro de você e que vem de Deus, uma oração morta, ela não flui nada, ela não vira nada, é somente uma poesiazinha decorada, tá entendendo? você sabe porque tem gente que ora e ora e nada acontece? é porque eu tenho fé que fé, fé é guerra, fé é se alegrar em Deus, fé é botar as emoções pra fora, fé é dar comandos, fé é agir com autoridade, fé é trazer o céu pra terra, então nesta manhã, você não será impedido de viver os planos de Deus, de viver o que Deus tem pra sua vida, se você se livrar da tristeza, se vestir de vestes de salvação, não guarde lixo, lixo alimenta demônios, tá bom? então, às vezes você tá aí triste, ai, tô triste, lixo, ai, tô com mágoa, lixo, ai, eu vou me vingar, lixo, ai, tô cansada, não aguento mais, lixo, ai, a igreja não tem amor, lixo, ai, ninguém me ama, minha mãe não me ama, meu marido não me ama, lixo, 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 jogue esse lixo fora agora, em nome de Jesus, não guarde esse lixo, esse lixo alimenta demônios, e os demônios se sentem no direito de controlar seu destino, de controlar sua vida, não guarde lixo, livre-se disso agora, jogue fora, se disfarça de tudo, peça perdão ao Senhor, perdoe, se limpe, por dentro, porque isso vai lhe tornar um homem e uma mulher bem sucedido, bom dia Gilmar Vieira, Gilmar tá lá longe, ele e a Mari, mas ele me assiste aqui todo dia, né Gilmar, glória a Deus, Érica e Gilberto, Deus abençoe a vida de vocês, então queridos, vamos botar emoção, vamos botar a autoridade na nossa oração, vamos orar por todos os enfermos agora, né, a Bíblia diz em Marcos 7,21, que do coração do homem procede os maus pensamentos, mas do coração do homem também procede a vida, eu quero orar com você, ah, é tão gostoso falar com você aqui, libertação pelo meu marido, Matheus, ok, querida, Deus vai fazer, tá Geisa, Deus é bom, Deus é bom Geisa, Deus é maravilhoso e ele ama você, minha filha, tá bom, se fortalecer em Deus, olha gente, quando tudo isso passar, vão todo mundo para a igreja, hein, Aline Ribeiro, minha princesa linda, essa não falta nos cultos, Maria Aguilar também não falta no culto, são tudo bênção de Deus, não é, então, quando tudo isso passar, a Gislene Oquina, Deus abençoe sua vida, Zinha, né, Deus abençoe sua vida, quando tudo isso passar, meu povo, tudo isso passar, porque vai passar logo, em nome de Jesus, nós vamos fazer um tremendo, um culto de ação de graças, e você vai estar lá, para contar o que Deus fez na sua vida, amém, então vamos orar, pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque nós estamos vestidas, nessa manhã, com vestes de salvação, nós estamos maquiadas, com o mando da justiça, que é o sangue de Jesus, nós estamos lindas, porque o Espírito Santo, dá brilho, ao nosso rosto, através do brilho, que ele está trazendo, dentro do nosso espírito, e dentro da nossa alma, e Senhor, ninguém e nada, é páreo para nós, a doença não é páreo, a dificuldade não é páreo, o problema de casamento, não é páreo, nada, Ivaneide e Zidoro, Sônia Bert, declarem agora comigo, nada pode nos vencer, em nome de Jesus, porque o que está dentro de nós, é poderoso, é poderoso, e nós agora, trazemos do céu para a terra, o poder de Deus, venha, venha o poder de Deus agora, venha o poder de Deus, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, venha o poder de Deus agora, em nome de Jesus, comece agora, uma manifestação sobrenatural, de cura, de libertação, em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, vá saindo, vá saindo agora, em nome de Jesus, se Satanás achou alguma brecha, para pôr lixo dentro de você, em nome de Jesus, pelo seu arrependimento agora, saia todo o lixo, vem o manto da justiça de Deus, o manto da justiça, te cubra agora, as vestes da salvação, São Pai, visita a Santa Casa, em nome de Jesus, visita os enfermos, só quero meu filho de volta, em casa, me cuidados, libertos, em nome de Jesus, nada e ninguém, vai poder me vencer, porque aquele que está comigo, é maior, do que aquele que está no mundo, comece a declarar isso, em nome de Jesus, comece a declarar, que você nasceu para vencer, que você nasceu para ser abençoado, que você nasceu para prosperar, e que esses desafios, em nome de Jesus, só vão lhe fortalecer ainda mais na fé, vista-se nessa manhã, livre-se do lixo, livre-se da dor, livre-se das enfermidades, livre-se da pobreza, livre-se da miséria, pastora, mas eu não consigo, consegue, se alimente da palavra de Deus, leia Isaías 61, nessa manhã, leia todo o capítulo de Isaías 61, quando acabar de ler, ore, e diga, Espírito Santo, me explica, dentro do meu espírito, o que é que isso significa, Senhor, pessoas que estão colocando a mão, junto com a minha mão agora, recebam a cura, cura na alma, cura no espírito, cura nas emoções, flua sobre essas pessoas agora, vem agora, entre por essas portas, entre agora, onde estiver essa pessoa, todos os demônios, sejam amarrados agora, eu os ordeno, que saiam, e vão para o lugar, onde o Senhor Jesus ordena, e que a unção de Deus, seja derramada, sobre essa pessoa, Pai, também pessoas que colocaram, copo com água, ao lado do celular, para que a tua presença, impactasse esse copo com água, agora, quando elas beberem, o mal é obrigado a sair, em nome de Jesus, talvez ao beber esse copo com água, você sinta ânsia de vômito, ou tontura, ou dor de cabeça, ou formigamento, não tem problema, são mal saindo, tá bom? Entidades malignas, estão saindo, não fique com medo, beba o copo com água, e seja livre agora, seja curado agora, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima terça-feira, Deus abençoe meu prefeito, Deus abençoe minha primeira dama, Deus abençoe meu presidente da república, Deus abençoe todas as autoridades constituídas, aqui em Dracena, nossos vereadores, toda a liderança, Deus abençoe cada um de nós, fique na paz, Senhor, um ótimo dia, amém? Compartilhe a minha live com todas as pessoas, para que todo mundo possa orar junto conosco, tá bom? Compartilhe com todos os seus amigos, em nome de Jesus, beijos, fique com Deus, amém.